Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes crê que título é impossível em 2023, mas espera vitórias. A temporada 2023 da Fórmula 1 acabou de começar, mas já é fato que a Mercedes encara um desafio e tanto, no objetivo de retornar ao topo da categoria. Agora eclipsada pela Aston Martin, o time se vê fora até mesmo dos pódios, mesmo que não esteja tendo por hora a concorrência da Ferrari, também em crise. Apesar disso, a octa campeã de construtores promete atualizações para o W14 e Jamir entrar na briga por vitórias se a progressão for confirmada. É realístico falarmos em campeonato mundial com essa performance? Não. Você é um idiota se pensar assim. Mas de igual modo, é automobilismo. Você nunca deve desistir. Acredito que se continuarmos a darmos os grandes passos que demos nos últimos 10 dias, então chegaremos ao ponto em que seremos capazes de brigar por vitórias, previu Toto Wolff, chefe do time alemão. De fato, a diferença para líder Red Bull foi um pouco menor no GP da Arábia Saudita, do que no GP do Bahrein. Na prova do circuito de Sakir, a desvantagem chegou a quase um minuto. Em Geda, porém, George Russell terminou a corrida a 25 segundos do vencedor Sérgio Pérez e Lewis Hamilton, a 31 segundos. Os ganhos já são maiores do que tivemos há um bom tempo. Desbloqueamos algum potencial porque olhamos para as coisas de um ângulo diferente agora, revelou Wolff. Isso não faz deixar as coisas nem um pouquinho melhores. Estamos sempre olhando para a maior referência, e é Max e Sérgio, mas é algo distante demais. Minha mentalidade não mudou porque fomos terceiro na classificação. Mas já estamos dando grandes passos em desempenho relativo. Russell e Hamilton foram alvos fáceis de Verstappen rumo à segunda colocação em Geda, após largar em 15º. Também distante da Aston Martin de Fernando Alonso, figura frequente nos dois pódios até aqui. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!